Gente, o melhor de tudo é que eu nessa minha sina de não repetir look Vai passando look de amiga pra amiga, ó Agora tá com a Mariana Meu look astronauta tá com a Mariana Aí o Rosa que passa de gente em gente já tá com a Hanna Que é essa Então, que da última viagem foi com a minha prima Manuela Que era menorzinha E tá com a Hanna, que é minúscula Aí eu nessa minha sina de não querer repetir Que problemão, hein, gente Aí eu vou passando de amiga pra amiga, ó Aí daqui a pouco, os looks que eu usei Na última viagem, eu vou passar pra Lécia Que vai chegar Lécia tá chegando amanhã Amanhã a Lécia chega, depois de amanhã A Lécia tá chegando E aí os looks que eu usei da última vez Aquele de zebra, aquele verde que eu conheci a Mariana Eu vou passar pra Lécia Aí já vou arrumar outro look Meu cartão chora Ai, meu Deus Olha o de hoje O de hoje tá assim Tô em lá Olá, gente Que eu vou passando de amiga pra amiga Como pode Maravilhosa Não, na próxima viagem eu vou ter que trazer umas Sei lá, umas 10 amigas Pra poder usar todos os looks Verdade Só problemão Não, eu sempre brinco com a Ohana Que ela tá sempre nua, né Aí eu falo assim Ai, é fogo Ela e eu, né Aí eu falo Nossa, Ohana Você vai falar só de mim Ah, não Eu e você Aí eu falo assim Gente, Piranha não sente frio, né Eu e você estamos sempre peladas Não é possível, cara A gente não coloca uma roupa que preste Aí ela falou assim O que você falou? Piranha não sente frio fora de aspe Porque aspe a gente tá sentindo Em aspe sente frio, sim Mas vai aspe também Ai, ela tá toda tampada, gente Que milagre é esse? Ohana tá de roupa Ohana está de roupa Eu tô no chão Ohana E eu Eu vou usar luva Eu não preciso de luva Eu falei, querida Seu Deus, eu vou congelar Ela não precisa Ela desceria a montanha de biquíni, querida Agora eu vou A mãozinha Estrabe a mala Estrabe a mala Vou de biquíni pelada Ela desfilando assim, ó É o que que é que você tá falando? Ela foi descer Aí a gente tá volando Aí você tipo Ah, de boas Aí ela começou a gritar Você tem uma carreira linda pela frente Pelo amor de Deus Não vai Eu fiquei orando a Deus Por essa garota E ela foi tipo Foda-se A parada super íngreme Por que? Porque você desceu loucona Porque ela é destemida Não, eu não sou destemida, gente Eu só faço as coisas Você não tem medo Você não tem medo Onde tem medo em você? Eu tenho medo, sim, senhora Tá louca Só que eu enfrento os medos É isso que eu tô tentando ensinar Pra vocês enfrentarem os medos, galera Vamos enfrentar os medos Vamos Entendeu? Ela falou o quê? Que eu tenho uma carreira pela frente Por favor, não faça uma carreira pela frente A Mídia, você tem uma carreira pela frente Pelo amor de Deus Hoje a professora vai dar aula pra o Hanna A gente vai ver como que o Hanna vai sair aí durante o dia Pra ver se a gente consegue pegar a tal da balada Depois de amanhã ou outro dia Calma, menina Só parou daqui a frente O que houve? O que houve, meu Deus? Pra gente ver Ela tem que evoluir no ski Pra gente conseguir pegar aquela balada Porque era uma montanha muito alta É o quê? Pra ir pra balada tem que ver, hein, querida Só pra você ir pra balada Pra você chegar naquela balada Esse é o incentivo, amor Esse é o incentivo Pra você chegar naquela balada Você tem que descer uma montanha, entendeu? Descerei Na verdade, assim Tem que estar intermediário Porque depois faz que nem as peidonas aqui Que desceram de... De bunda! Não, desceram de... 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 Não, desceram de...